Para falar da feira Natercoup, que aconteceu no último final de semana em Nova Venecia. A quarta edição da Natercoup, que aconteceu em Nova Venecia, reuniu várias empresas ligadas ao agronegócio. O presidente da cooperativa disse que o norte e noroeste do estado têm sido grandes parceiros. Nós temos hoje um grande público de produtores rurais que são associados à Natercoup. E o norte e o noroeste do Espírito Santo hoje têm sido um parceiro muito grande da cooperativa. E esse ano nós temos uma diferença que a cooperativa completa 60 anos. Então é uma feira especial dos 60 anos da Natercoup aqui em Nova Venecia. E no dia 11, 12 e 13 de julho também essa feira será realizada lá em Santa Tereza, na sua 12ª edição lá de Santa Tereza. Mais de 15 mil pessoas visitaram a feira nos três dias. A cooperativa tem mais de 23 mil associados em todo o Espírito Santo. O nosso propósito é esse, trazer quanto mais famílias para dentro da cooperativa, melhor. Hoje nós temos 23 mil cooperados, são 23 mil famílias que fazem parte da Natercoup. Para os cooperados, mais facilidade na aquisição de insumos e valorização dos produtos na hora da venda. O cooperativismo a nível de Brasil e mundo é muito forte. No Espírito Santo ele tem feito um papel muito bacana, porque você une vários pequenos e médios produtores, onde o pequeno produtor talvez sozinho não conseguiria exportar um café ou industrializar um produto lácteos. E a cooperativa unindo esses produtores, ela consegue fazer isso de uma forma bem simples e que ganha todo mundo. Ganha a cooperativa, ganha o produtor e ganha o Estado. Um dos visitantes da feira, que é produtor de café em Minas Gerais, destacou a importância de estar em um ambiente seguro. O cooperativismo, ele funciona muito bem. Ele é uma segurança mais para o agricultor, para o homem do campo. Então, realmente, ser parceiro de uma cooperativa, ser um associado, é fundamental pela segurança do negócio, para ter rentabilidade e uma melhor qualidade de vida.